Fala galera, aqui é Liabe Macedo e esse é mais um vídeo do canal Marca Digital. Hoje vamos falar um pouco sobre como anunciar no Facebook e Instagram. Para começarmos, você deve acessar o link business.facebook.com O primeiro passo é clicar em criar conta. Aqui você vai fazer login com a sua conta do Facebook. Depois é só clicar em entrar e vai aparecer o seu nome no canto superior direito da tela. Agora sim, realmente vamos criar a nossa conta no Facebook for Business. Em razão social, você vai preencher com o nome da sua empresa. No meu caso, é Liabe Macedo Photography. Vamos clicar em continuar e preencher mais algumas informações. No caso, nome, sobrenome e e-mail comercial. Vou clicar em concluir. E pronto, já temos uma conta no Facebook for Business. Essa é a página principal, onde mais adiante vai conter várias informações e métricas das nossas contas e anúncios. Vamos agora criar as nossas contas dentro da plataforma. Para isso, é só clicar aqui em configurações e depois em contas de anúncios. Clicamos aqui em adicionar nova conta de anúncios e depois em criar. O nome da conta será conta 1. Vou chamar de conta 1. O fusionário, vou colocar São Paulo. E por último, a nossa moeda. No caso, real brasileiro. Agora finalizamos, clicando em criar conta de anúncios. Pular. Então, criamos aqui e depois em OK. Já aparece então aqui a conta 1 com os dados que acabamos de preencher. Eu vou recomendar que você crie mais uma conta por segurança. Caso a sua conta 1 seja bloqueada ou apresente qualquer problema, você terá uma conta reserva. Se você não criar agora, não será mais possível criar uma nova conta posteriormente. Então, vamos fazer isso agora, clicando em adicionar nova conta de anúncios e repetir todo o processo anterior. O nome da conta dessa vez será conta 2. O mesmo fuso horário e a mesma moeda. Pronto. Agora temos duas contas na plataforma. Aparecem aqui conta 1 e conta 2. Vamos agora cadastrar a nossa conta do Instagram. Para isso, é só vir no menu lateral e clicar aqui em contas do Instagram. E depois em reivindicar nova conta. Você vai preencher com as suas informações normais o usuário que você utiliza para abrir no aplicativo. E clicar em avançar. Selecionar conta 1. Lembrando que vamos usar sempre conta 1 agora. Conta 2 é apenas uma reserva. Marca conta 1 e next. E agora concluir. Pronto. Já estamos com a nossa conta do Instagram cadastrada. Fazendo uma pequena revisão, até o momento nós criamos o perfil aqui em pessoas e criamos a nossa conta do Instagram. Vamos agora seguir para mais uma etapa do nosso curso de anúncio no Instagram e Facebook. A nossa próxima etapa é cadastrar a página do Facebook. Só ir no menu lateral, clicar em configurações, páginas e depois adicionar nova página. No meu caso, eu já tenho uma página criada. Então, eu vou clicar em reivindicar uma página. Se você ainda não tem, você clica em criar. Se você já tem uma, reivindicar uma página. Aparece aqui, então, a opção. Eu vou digitar Eliab. Já aparece aqui, o primeiro Eliab Macedo Photography. No caso, minha página já criada. Clica em reivindicar página. Como você já é administrador desta página, sua solicitação foi aprovada automaticamente. Então, já consta aqui a nossa página cadastrada. Se voltarmos aqui para a página principal, você vai ver que já consta a nossa conta. Que vimos anteriormente. E já está aqui a página cadastrada. Para anunciar no Facebook ou no Insta, você precisa configurar uma forma de pagamento. É só vir no menu lateral, clicar em configurações e depois em forma de pagamento. Adicionar nova forma de pagamento. Você vai digitar aqui as informações do seu cartão de crédito. No caso, eu vou usar cartão de crédito. É só preencher aqui com as suas informações. Já consta aqui. E vamos retornar para a página principal. Vamos, então, finalmente para o Power Editor. Chegou aqui, você vai, então, confirmar o seu pagamento que você já cadastrou anteriormente. Você vai digitar o seu CPF ou CNPJ. Pode ser o seu CPF mesmo. Não precisa ter um CNPJ. Completa as informações com o seu endereço e o CEP que ele está pedindo. Continuar. No meu caso, vou escolher forma de pagamento do gerenciador de negócios. Ali também, para você confirmar que esse é o seu cartão. Então, é isso, galera. Essa foi a nossa primeira parte do curso Como Anunciar no Facebook e no Insta. Se inscreve no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos.